Oi gurias, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas que vão te ajudar na hora de montar o look. Eu sei que toda mulher tem aquele momento de Ai meu Deus, eu não tenho o que vestir. Ai meu Deus, eu comprei essa blusa e ela não combina com nenhuma calça que eu tenho aqui. Ai eu comprei essa saia e essa saia não tem nada a ver com nada do meu armário. Enfim, esse tipo de situação acontece com todo mundo, se não sempre, de vez em quando. Então hoje eu vou dar algumas dicas que podem te ajudar. A primeira dica, gente, é na hora de comprar roupas. Eu sempre penso nas roupas que eu tenho quando eu estou comprando alguma outra roupa. Antigamente eu não fazia isso e ai eu comprava um monte de peça que não tinha nada a ver. Ai chegava aqui em casa, tinha uma blusa vermelha com uma calça rosa que não tinha nada a ver e ficava aquela miscelânea. Hoje em dia, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu penso, será que eu tenho alguma peça que possa combinar? Será que eu tenho alguma coisa que combine? Eu sempre penso no meu armário, já penso em alguns looks na minha cabeça pra saber mais ou menos se aquela roupa que eu quero comprar se encaixa no meu armário ou não. Gente, claro que nem todo mundo vai lembrar de todo armário e de todas as roupas que tem. Mas é bom ter pelo menos uma ideia. E por esse motivo também é legal sempre ter peças básicas dentro do armário. Básicas mesmo, tipo calça preta, saia preta. Essas roupas mais básicas porque normalmente elas combinam com quase tudo. Então se você sabe que você tem uma calça preta, quase que qualquer camisetinha vai combinar com ela. Tá, mas aí você me pergunta, e se eu quiser mudar de estilo? E se eu tenho várias roupas de um estilo no meu armário e eu quero começar a comprar roupas diferentes? Porque eu quero mudar o estilo de roupa que eu uso. E isso é super normal. A gente vive trocando opinião e começando a gostar de outras coisas novas e tal. Por exemplo, ah, eu não uso nada com franja, nunca gostei de nada com franja. Aí eu resolvo que eu quero começar a gostar de franja e vou na loja e compro uma blusa cheia de franja, estampada, cheia de coisa. Não, vai com calma. Se você quer começar a usar franja, vai na loja, compra alguma coisa que tenha franja, mas que seja preta, branca, lisa, que tenha poucas franjas. Pra aos poucos você ir adaptando o seu armário. Não dá pra do nada você querer comprar uma peça de roupa completamente diferente de tudo que você tem no armário. Você pode até comprar, mas ela vai ficar ali estacionada até você comprar mais roupas naquele estilo pra poder fazer uma combinação legal. Espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. Eu tô tentando explicar da maneira melhor possível. Então a segunda dica, que eu acho que é a dica maior, assim, que é o que eu mais faço, é ver inspiração na internet. Tem vários aplicativos hoje em dia que mostram looks, aplicativo de look mesmo. Tem o chiquismo, tem o lookbook, tem vários diferentes. Mas eu particularmente gosto mais do Pinterest. No Pinterest tem tudo, assim, tudo de inspiração que você quiser. As fotos do Pinterest sempre tem uma qualidade boa, sempre são bonitas. Então é uma plataforma que eu gosto muito de navegar, não só pra procurar looks, mas também procurar inspiração pra tudo. Pra maquiagem, pra fotos, pra tatuagem, pra frase. Então o Pinterest é uma plataforma que eu uso muito. No Pinterest você pode seguir pessoas ou seguir pastas, ou você pode simplesmente digitar ali, ah, look todo branco, look com calça de franja, look nananana. Mas, gente, isso é uma coisa que eu faço não diariamente, mas com certeza, assim, semanalmente, três vezes na semana eu faço. Eu entro no Pinterest e vou passando, assim, pra baixo, vou vendo inspirações, coisas diferentes, sem estar pensando em nenhum look específico. Eu só navego por lá. Isso já me dá muita inspiração pra quando eu quiser montar o look. Mas você não é obrigada a fazer isso sempre. Isso só ajuda, porque normalmente eu já tenho, salvo algumas inspirações. E aí quando eu vou montar um look, eu posso ir direto pra aquela minha pasta de looks que eu tenho lá no meu perfil e olhar as minhas inspirações que eu já salvei. Mas se você não é como eu, se você não gosta de estar toda hora olhando lá, Você pode simplesmente, no dia que você for se vestir, que você tiver comprado alguma roupa e tal, E aí já ir pesquisar lá direto o que você quer, que lá tem várias inspirações. Além do Pinterest, o próprio Instagram é um lugar que eu gosto muito de visitar e de seguir blogueiros e tal, Pessoas que postam looks legais pra mim me inspirar também. Então, a terceira dica é pro momento que você vai realmente criar aquele look, seja de dia a dia, seja de noite, eu tô falando aqui geral. Eu sempre começo a pensar com alguma coisa na cabeça, ou com uma peça específica, por exemplo, Eu quero usar essa saia, ou eu quero usar esse sapato, ou até mesmo, eu quero usar esse colar. Ou se não, eu começo com alguma inspiração na cabeça, ou com algum humor. Eu sou muito de me vestir de acordo com o meu humor. Então, por exemplo, se hoje eu tô feliz, tipo, muito feliz por algum motivo, eu quero botar uma roupa colorida. Então eu já penso, bah, eu quero botar uma blusa colorida, ou eu quero botar uma calça colorida, um sapato alto, alguma coisa assim. Então eu começo por isso, ou se não, ah, hoje não. Hoje eu tô mais dark, assim. Hoje eu quero botar, me vestir toda de preto. Eu sempre começo com alguma ideia na cabeça, seja uma peça, ou seja uma inspiração, uma ideia, um humor. A quarta dica é quando você já elegeu uma peça específica que você quer usar, ou já elegeu alguma inspiração, alguma ideia, e aí você tem que complementar aquele look pra fechar, né? Se você já escolheu uma calça, você tá procurando uma blusa. A minha dica é não fique procurando por peças específicas, como assim, por exemplo, você escolheu que você quer usar uma saia rosa. Aí você fica pensando, ah, essa saia rosa combinaria com uma blusa justinha preta. Aí você vai procurar uma blusa justinha preta. Não, não faz isso. Porque normalmente as pessoas não têm um milhão de roupas dentro do armário, um milhão de blusas pretas pra você encontrar a blusa preta justinha exatamente como você quer. Então a minha dica é, no momento que você, por exemplo, elegeu aquela saia rosa, vai procurar nas suas blusas qual que você acha que combina, sem estar com uma coisa muito específica na cabeça, sem, ah, tem que ser uma blusa preta. Não! Pega aquela saia e vai pegando todas as suas blusas e vai botando a saia do lado. E às vezes, fazendo isso, você acaba descobrindo combinações que você nunca imaginou. Porque, por exemplo, a saia rosa com blusa preta, todo mundo sabe que preto e rosa combinam. Mas, de repente, você tem uma blusa que é, sei lá, até laranja, sabe? Uma cor super diferente que você nunca imaginou que iria combinar. Mas, no momento que você estava procurando, com a mente aberta de botar qualquer blusinha que você tenha no teu armário, você acabou descobrindo uma combinação que ficou muito mais fashion, muito mais escolada, do que a saia rosa com a blusa preta. A quinta dica, gente, na verdade é um lembrete, assim, pra você nunca esquecer os acessórios. Gente, hoje em dia, os acessórios, eles montam o look inteiro. Então, se você botar uma blusa preta e uma calça preta, você pode botar um sapato colorido, uma bolsa colorida, um brinco grande, um colar grande, uma pulseira legal. E isso já vai deixar o teu look completamente diferente. Então, nunca esqueça deles, assim. Eu, normalmente, acabo pensando nos acessórios por último, a não ser que eu queira, como eu falei lá na dica 3 ou 4, quando eu elegi uma peça específica, eu elegi aquela bolsa ou aquele sapato. Então, foram essas as minhas dicas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me seguir, principalmente no Instagram, que eu posto bastante looks por lá e fotos inspiradoras. Eu tô tentando deixar o meu feed do Instagram bem bonitinho. Eu convido vocês a seguir todas as minhas redes sociais que estão aqui, passarem lá no blog, porque lá também, gente, tem muita inspiração. Eu posto muito de tendência. Aqui no YouTube, eu não falo tanto de tendência, não falo tanto de moda. Eu tô tentando trazer mais esses conteúdos pra cá. Aos poucos eu vou fazendo isso, mas visitem o blog, que é cacaangels.com. Lá, sempre tá tendo conteúdos novos, ainda mais agora que eu tô de férias, que eu tô tendo bastante tempo pra produzir. Então é isso, gurias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like pra mim, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita. Um beijo cheio de carinho. E até mais! E até mais!